Oi gente, eu tenho uma dúvida, queria saber, e dar uma palavra a mais em francês, quando que diz plus e quando que diz plus? O que que isso acontece é que às vezes diz plus e às vezes diz plus? E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um coquetel por qual? E hoje a gente vai falar então sobre esse dito S da palavra plus, quando é que a gente vai falar, quando é que a gente não vai falar ele. Como vocês já sabem, o S em francês a gente não pronuncia no final, em todas as palavras essa é a regra, então o padrão de pronúncia dessa palavra é plus, porque a gente não pronuncia o S final em francês, certo? Existem algumas frases com essa palavra que podem ser ambíguas, eu vou explicar porquê. Vamos lembrar então da negação em francês, vocês lembram que a negação em francês, ela é dupla, então o que acontece, eu tenho sempre a partícula ne e mais alguma outra coisa, se for ne, pas, significa simplesmente não, je ne veux pas, eu não quero. Mas essa segunda parte da negação, ela pode ser trocada por outras coisas, como por exemplo, rien, je ne veux rien. Aí não vai ser simplesmente eu não quero, vai ser eu não quero nada. E essa segunda parte da negação também pode ser a palavrinha plus. Então quando eu digo je ne veux plus, eu não quero mais. Então é um pouquinho diferente de simplesmente eu não quero, né? Então essa negação dupla sempre vai brincar com ne e mais uma outra palavra. Mas tem uma característica do francês falado na oralidade, que é a seguinte, que é bem importante para entender isso daqui, que por mais que a negação seja dupla, que a gente tem essas duas palavras para fazer a negação em francês, na oralidade a partícula ne acaba caindo. E as pessoas acabam só utilizando a segunda parte, né? Então, por exemplo, para dizer eu não quero, na oralidade você pode dizer je veux pas, tá? Sem o ne. Vamos pensar então na frase eu não quero mais. Je ne veux plus. Se eu tiro a parte do ne, que é o que vai acontecer na oralidade, fica je veux plus. Opa! Aí está a ambiguidade, porque o que acontece? Eu estou querendo dizer que eu não quero mais. E eu tirei o ne dessa negação. E aí ficou simplesmente eu quero mais. Opa! Aí não teria como saber se a pessoa está falando eu não quero mais ou eu quero mais. Então, para mostrar essa diferença do plus, quando ele é negativo e quando ele é positivo, as pessoas começaram a pronunciar o S quando havia essa ambiguidade e quando ele tinha o sentido de positivo. Então, para diferenciar no negativo. Então, quando as pessoas querem dizer eu não quero mais, eles vão dizer je ne veux plus ou simplesmente je veux plus. E quando elas querem mais, elas vão dizer je veux plus. Para não ter nenhuma dúvida, para dizer que ela realmente quer mais, je veux plus, para não ter dúvida com o plus. Ou seja, a gente vai pronunciar o S de plus, principalmente quando houver uma ambiguidade, quando não ficar certo se é uma frase positiva ou negativa, ou em algumas expressões, como por exemplo, de plus en plus. Espero que vocês tenham gostado do Coctel Porcoá de hoje. E se vocês ainda têm mais dúvidas, vocês podem sempre conversar comigo. Vocês podem marcar uma aula TiraDúvidas lá no site coctelof.com, que são aulas especiais para as pessoas que estudam sozinhas. Assim você vai lá e se anota suas dúvidas e você marca uma hora comigo para conversar especificamente sobre elas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda bastante o canal. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!